Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, perfeito? Essa é uma questão de concurso, mas eu não tenho a referência de que concurso. Mas eu tenho certeza, eu já fiz essa questão como sendo uma questão de concurso. Pode ser alguma coisa a nível de colégio militar também, perfeito? Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, ou Fortaleza, Porto Alegre. Mas essa questão eu me lembro de ter feito uma questão de concurso, mas não importa. O importante é que a gente vai fazer mais uma questão de numeração e muito inteligente, muito interessante. Quer ver? O produto de quatro números naturais resultou em 2400. Olha só, depois que multiplicamos o primeiro número por 2, o segundo por 3, dividimos o terceiro número por 4 e dividimos o quarto número por 5. Antes dessas alterações, o valor do produto era, quer dizer, eu quero saber o valor original desse produto. Ele acabou dando 2400 quando eu promovi uma série de alterações. Vamos ver como é que é. Vamos montar esse programinha. Vamos pensar que esses números eram A, B, C e D, quatro números, e o produto era P. Esse P que eu quero calcular. Tá certo? Então, gente, olha só que interessante. Se eu multiplico o primeiro por 2, é claro que esse meu produto também estará multiplicado por 2. Se eu multiplico o segundo por 3, o meu produto também ficará multiplicado por 3. Se eu divido o terceiro por 4, é claro que o meu produto ficará dividido por 4. E se eu divido o último por 5, é claro que o meu produto também estará dividido por 5. E aí a gente vai perceber o seguinte, ó. Depois dessas alterações, é com isso aqui que o resultado deu 2.400. Ou seja, P vezes 2 vezes 3, dividido por 4, dividido por 5, isso me leva a 2.400. Tá bom? Então, olha só. P vezes 2 vezes 3 é vezes 6, dividido por 4, dividido por 5, é dividido por 20. Não é isso, gente? 4 vezes 5. Eles estão dividindo. Vamos lá para baixo, né? Para o denominador. Viu? Que vai multiplicando. 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho P vezes 6 sobre 20 é igual a 2.400. E aí começamos a brincar, né? Vamos simplificar o 6 com 2.400, dá 400. P sobre 20 é igual a 2, é 400, não é isso? Então, o P seria igual a quanto? 400 vezes 20. 4 vezes 2, 8. E bota 3 zeros. 8 mil. O meu produto original era 3 mil. Mas será que é verdade isso? Bom, eu tinha 8 mil. Dividi por 2, ficou 16 mil. Multipliquei por 3, ficou 48 mil. Dividi por 4, veio para 12 mil. Dividi por 5, veio para 2.400, que é o resultado realmente que deu depois dessas alterações. Perfeito? Nossa resposta correta, 8 mil. Resposta certa, letra D. Mais uma questão muito bonita, né? Foi aplicada num concurso, eu tenho certeza disso. Mas aqui, quer dizer, o importante é que a gente fez uma questão muito inteligente, muito bonita, né? E nós conseguimos chegar ao seu resultado correto, 8 mil. Perfeito, gente? Quem eles falou, professor Luiz Fernando Reis, fica daqui, meu muito obrigado, né? Pela atenção dos amigos, pelo carinho dos amigos e pelas visualizações de nossas videoaulas. E fica claro o convite para que os amigos se inscrevam em nosso canal, Matemática Muito Fácil, no portal de vídeos Dailymotion, tá bom? Se inscreve Dailymotion, tá bom, gente? Então, lá que nós estamos postando nosso vídeo atualmente, então, faça sua inscrição aí, você fica bem atualizado sobre o que está acontecendo em nosso canal. Perfeito? E fica claro o convite para que os amigos não deixem de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com, na verdade é um portal. São mais de 320 páginas especializadas no ensino fundamental. Então, por lá, você encontra todo e qualquer assunto, conteúdo, né? Do ensino fundamental, seja álgebra, aritmética, geometria ou análise, tá lá, completinho. São mais de 320 páginas. E o grande detalhe, o grande detalhe importantíssimo, é que o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário, quando você puder, quando você quiser, não tem problema, gente. E o nosso site não é site para você ficar meia hora, dez minutos, é um site para você guardá-lo nos seus favoritos, não é isso? E sempre que você precisar. Tiver uma dúvida no ensino fundamental, gente, não deixa de visitar, não. Eu tenho a certeza que o nosso site, ele será sempre muito útil, seja hoje, amanhã, depois, tá bom, gente? E esse detalhe é gratuito, são mais de 320 páginas, num conteúdo totalmente gratuito. Gente, é isso aí, obrigado. Até a nossa próxima videota.